Passa a valer a partir de hoje o reajuste anual dos medicamentos. O percentual de aumento pode chegar a 4,5%. Pois é. A reportagem do Alan Garcia conta essa história e a gente acompanha aqui no Balanço Geral Alagoas. Esse percentual que funciona como valor máximo foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que leva em consideração alguns índices, incluindo o que calcula a inflação. E isso, na prática, revela aumentos aplicados nos últimos meses. A gente teve, por exemplo, nos últimos 12 meses, uma variação para esse grupo de 6,6%. Mas é possível você perceber uma variação de 3% até quase 12%, mas depende do grupo de medicamentos, medicamentos oftalmológicos, medicamentos para tratamento de diabetes e por aí vai. Então, em outras palavras, não é possível ter uma mesma variação percentual para todos os produtos de uma mesma cesta. Você tem uma variação muito grande que pode ir de uma variação negativa até uma variação acima de 10%. Com autorização do governo federal, os medicamentos podem ficar mais caros até 4,5%. O Ministério da Saúde informou que não é um aumento automático nos preços e que as farmácias podem diluir o novo valor ao longo do ano. Economizar é uma das alternativas para não ser surpreendido. Cabe a cada indivíduo fazer um esforço no sentido de organizar, planejar suas despesas, deixando uma margem de 20% não comprometida, de modo que ele tenha essa possibilidade de, quando as coisas aumentarem muito, ele ainda ter uma reserva para conseguir bancar a sua cesta de consumo. Se você faz o seu planejamento em cima de 100% da renda, considerando a defasagem salarial, o que acontece inevitavelmente ao longo do ano e por algumas categorias, mais de um ano inclusive, quando ela não tem reajuste salarial, significa que você vai ter ou que abrir mão de algumas coisas ou ficar inadimplente com alguns prestadores de serviço. Mas a resolução garante que as empresas terão que fazer uma grande publicidade para divulgar os novos valores antes dos medicamentos chegarem às prateleiras das farmácias. Pois é, o que já está complicado, vai ficando ainda mais complicado, é rir, para não chorar, mas esse reajuste, como eu falei, faz parte daquele reajuste anual, que deve chegar, nesse ano, de 2024 a 4,5%. E aí .